Olá a todos Uma notícia triste pra lidar querido Pelo menos ela pra mim é triste A filmadora que tem quase 100% dos vídeos gravados Quase que 100% Ela está aqui, está Ela está assim Resiliente já Quase querendo se entregar Parte daqui da base dela quebrou Olha aqui E ela não pegou queda não Aqui esse plástico Acho que já está rachando com o tempo Na verdade ela pegou uma queda, mas faz tempo Está trincando o plástico Aí o que está acontecendo Ela está abrindo a objetiva Está projetando aqui as objetivas Mas ela não está recolhendo Então eu estou na esperança de que Eu passando a graxa Lubrificante aqui pra plástico Ela tem um suco helicoidal Em que ele desce e sobe Entendeu? Ele é responsável por Ele faz uma curva e uma descida Em forma helicoidal E eu tenho esperança de que talvez Lubrificando esses sucos Talvez não dê pra ver daí Ali Lá na parte Deixa eu ver aqui A forma que a luz Está lá dentro Tem um suco bem E esse suco aqui Está meio seco Suco seco O que eu vou fazer? Eu vou lubrificar Montar E ver se ela volta A atividade Olha aqui A peça de captura De imagem Bem pequena Ela está boa Assim no sentido da imagem Você vê O último vídeo que eu coloquei Foi o que? Foi ontem Está boa a imagem dela Agora só Estou com um problema mecânico Aqui na Na objetiva Aí vai ao mercado livre Tem gente querendo vender Esse conjunto ótico Aqui por mil reais Por 700 reais E tem filmadura Por 180 Vai entender Deixa eu continuar Vou lubrificar E fechar E você já vai vê-la Ou funcionando Ou vai compartilhar Comigo da notícia triste Olha lá Você está vendo ali Aquele suco O liquidão Já passei graxa lá Eu espero que isso resolva Eu desejo muito Que isso resolva Olha lá Apareceu novamente Tem do lado E tem do outro Ele que é responsável Pela elevação E descida Do conjunto óptico Vamos aqui Tem que ficar Boa a filmadora Não pode escolher Um bar assim não São Tantos vídeos Gravados com ela Mas como O que é que eu fiz Hoje mesmo Eu fui ao mercado livre E já encontrei outra E já fiz o pedido dela Vou dar só para pagar Tem que sair agora Para pagar O boleto bancário E Eu tenho Eu aprendi a usar Essa filmadora E ela é mais maleável Essa aqui A grandona Que eu estou segurando aqui É a B700 Ela é muito boa Obviamente Só que O tamanho dela Assim Às vezes dificulta Colocar em cima De uma plaquinha É por isso Que essa filmadora Ela tem que Ser recomposta Porque a outra Vai demorar O que? Uns 15 dias Para chegar Mas é essa filmadora Que eu sempre utilizei Nos vídeos Essa aqui A B A DSC H70 Depois dela Vem a H100 Que já é também Quase do tamanho Dessa aqui Que eu estou Dessa que você Está vendo o vídeo Ela é um pouco Pesada Um pouco mais Robusto Eu até pensei Porque essa aqui É 16 É 16 pixels Mostro aqui Para vocês Onde é que está Está aqui Não vou mexer agora Deixa eu terminar Vamos ver se ela Se ela Restabelece Coloquei a bateria Agora E vamos saber O que eu fiz Não quis entrar Vamos ver Se ele volta Está pedindo aqui Para desligue E ligue novamente Vamos ver Tá A lubrificação Aconteceu Não resolveu Ainda O que eu fiz Estou aqui Um pouquinho Triste Porque Olha Se forçar A barra Assim Aí ela Desliga E ligue Novamente Tá Desliguei Vamos ligar Ele vai tentar Abrir E fechar Vamos ver O que é Que eu posso fazer Não deu certo Eu vou emprestar A fumadora Que é Servel A gente Essa aqui Da minha esposa E usar A dela Por um tempo Porque a minha Olha aqui Eu vou fechar Desligar Engatou Tem que forçar Aqui Para ela Fechar Na hora De abrir Tudo bem Ela abre Normalmente Agora na hora De fechar Que ela está Engatando E aquela Lubrificação Que eu fiz Ela não atingiu Os objetivos Tem que fechar Aqui Empurrando Para fechar E esperar Chegar outro Não sei Se ainda Vou batalhar Mais um pouco Deixa eu desfriar Mais a cabeça E pensar No que é Que eu faço Com Com a minha Formadora de guerra Eu estou com ela Desde 2013 Não 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 De 2011 Eu estou com essa Formadora Desde 2011 Olha aí Está bem sofrido Olha Quebrado Aqui Quebrado Aqui Eu não vou chorar Porque vai ficar feio Mas aí Você está sabendo Olha Eu estou ali Com a Com a lupa Bata ali O que foi possível Não deu Boa sorte E aí Eu estou com a lupa Eu estou com a lupa